Essa daqui que é a Duval, que é umas 5 dormitórios, 4 banheiros e meio. E aqui, por ser a casa modelo, ela mostra o nível de acabamento, que é uma das principais características da Washington Woods, que é o nível de upgrades que ela pode proporcionar para você. Dois pontos fortes dessa casa. Um, pé direito duplo na sala, que dá aquela amplitude, dá aquela sensação de casa grande, de casa gostosa, de casa confortável. Segundo ponto, suíte no andar de baixo, que a gente chama de guest suíte, é suíte de hóspedes. Então tem um quartinho lá separado para a vovó poder morar, para aquela tua visita aqui em Winter Garden. Terceiro ponto, quintal, bom quintal suficiente para fazer uma piscina, suficiente para você ter aquela sua churrasqueira, fazer um fire pit igual eles fizeram aqui na casa modelo. Espaço, conforto para você e sua família. Aqui no andar de baixo, todo o ambiente integrado, sala de jantar, sala de estar formal lá na frente, cozinha e family room. Mas aqui embaixo a gente tem essa sala, lá em cima nós temos mais uma sala. Também nós contamos com um lavabo aqui embaixo, para você atender bem aí os seus hóspedes, quando você estiver cozinhando. E nós vamos ter garagem para dois carros. No segundo andar da casa, carpete gostoso, você pode pôr piso também, pode pôr piso laminado. E essa é a segunda sala que a gente tem na casa. Então você pode fazer de escritório, como ele montou aqui, um espaço para a criançada jogar videogame, brinquedoteca. Aqui em cima, nós ainda vamos ter a lavanderia, que fica aqui. Uma suíte. Então eu tenho esse banheiro aqui, que atende esses dois quartos. E aqui uma suíte. Então eu tenho a suíte master, que eu vou mostrar agora para vocês. Mais essa suíte com banheiro exclusivo. Esses dois quartos menores, que não são tão pequenos assim, são bons quartos. E esse banheiro, que atende esses dois quartos. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui a segunda casa modelo, que é uma single family home, com garagem na frente, quintal no fundo, que dá para você fazer uma área de lazer. É uma planta terra. O nome dessa planta é plant. Quase que dá para dar um troca-língua aí, né? Como é que fala? Trava a língua nessa brincadeira. Essa casa tem 2.226 pés quadrados, 3 dormitórios, 2 banheiros e meio. Ela tem um opcional de fazer um loft. E aí você faz um segundo andar na casa, que aí ela pode chegar até 2.800 square feet, 5 dormitórios e 4 banheiros. Mas essa modelo que eu estou mostrando para você, não tem esse loft. Então nós vamos falar somente dela. Quer entender um pouco mais da planta? Volta lá nos outros vídeos que eu mostrei todas para vocês. Aqui é a entrada da casa. Corredor que vai dar acesso à casa. Então bem na frente nós já temos 2 quartos que dividem esse banheiro. Lembra que essa casa tem 3 dormitórios, 2 banheiros e meio. Ou seja, esses 2 quartos da criançada atendido por esse banheiro. Mas a Ashton Woods é uma construtora que traz como prioridade, como característica principal, o nível de acabamento. Então repara esse piso. Isso não é um laminado, isso é um piso cerâmico. E eu vou mostrar outros detalhes para vocês, que é uma das características deles, de ter um design studio completo, repleto de opções para você deixar a sua casa mais ou menos com o seu gosto. Chegamos aqui, área toda integrada de sala de jantar, sala de estar, cozinha e ainda tem um look de café da manhã ali. Uma salinha de café da manhã. E antes de tudo isso, ali nós temos a lavanderia, que conecta com a garagem para 2 carros. Dá uma olhada, que decoração sensacional. Eu fiquei apaixonado por essa cozinha, que ela mistura um pouco de madeira antiga sem tratamento, com uma cor verde. Os palmeirenses vão gostar, porque ficou bem característico esse verdinho. E a pedra aqui, ela é um quartzo, mas ele lita uma ardósia. É muito bonito isso daqui, com os puxadores dourados. Aqui a área de café da manhã. E para cá, nós vamos ter o lavabo da casa, que é o meio banheiro, e a suíte master. Aqui na suíte master, esse ambiente que nós estamos, é um sitting room, um lugar para você sentar, para fazer leitura. Clientes fazem de escritório. Você pode realmente usar esse pedaço do teu quarto, como você quiser. Fora o quarto em si, que é grande, é amplo, tem uma boa cama king, e aqui dentro, nós vamos ter o banheiro com o closet. Quer entender um pouquinho mais? entre em contato aqui embaixo com a minha equipe, com o time da Florida Connection, e a gente vai atender você com a melhor casa, que cabe dentro do teu orçamento. Obrigado por me acompanhar até aqui. Volta semana que vem, com mais informações relevantes, sobre o mercado imobiliário daqui da região. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho